Ô lê lê, ô lá lá, matador de tricolor, o morré é popular. Ô lê lê, ô lá lá, matador de tricolor, o morré é popular. Ô lê lê, ô lá lá, matador de tricolor, o morré é popular. Ô lê lê, ô lá lá, matador de tricolor, o morré é popular.